E aí Salve, salve galera do canal, beleza? Mais um videozinho para o canal nessa conta aqui, essa conta CNN Game Quem quiser me adicionar nessa conta de patente de cimento Então vamos que vamos, estou jogando na sala aqui Acabei de entrar aqui, vou dar gol Eita, deixa eu ativar logo a figurinha para vocês verem aqui, mano Que eu comprei aqui, deixa eu ativar ela Não dá para usar as duas, deixa eu ativar ela Vocês vão ver como é que é, como é que funciona, cara O meu time já está perdendo aqui Vou tentar ajudar o time, vou tentar ajudar o time aqui Estou jogando na Misteto aí Cara, quem está curtindo essa série, mano Deixa o like aí, ativa o sininho E estou fazendo live todo dia pela Twitch, mano Então fica ligado, olha o nicho em cima da Dá, mas vocês vão ver como é que funciona Esse ninja, cara É sendcast aí Tem 120 aqui, cara Nossa, os caras são brabos Já tem 120 aqui Meu time não quer sair da base Bora, time, sai da base, time Nossa, eu só pego o time assim, velho Olha lá Vocês viram lá, fica uma barra, cara Uma barra mostrando o HP do miliante Vai ser Toma Bora, time Vamos, time Avança aí, time Ajuda Nossa, levei um click Já levei um click Vamos, time Avança, time Caramba, time Sai da base, time Go, 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 time Nossa, mano Mano, eu dei prefire ali Vocês viram, né Então o cara vai falar que Vamos aí, bora, time Vamos, time Avança, time Caramba, time Morreu um cara por ali Bora, time Tem que matar, né Safado Tá todo, tá todo Só falta umas balinhas Pra ele morrer Cadê o cara? Já mataram Ah, gordão Mata o Seninha Gamer, gordão Fala pros caras Que eu tô gravando Nossa, Melio Sai daí, 120 safado Vai, vai Aparece, aparece Ô, louco Deu me Trollou o Seninha Já tô carregando Time nas costas Meu Deus Vamos, time É bem da hora Isso aqui, velho Mostra o HP Do cara, tá ligado Quando o cara Fica dando rajada Nele, lá Tiro Nossa, errei Uma rebala nele Tiro que morrer Opa Vamos, time Sai da base, time Só tô, só tô Só tô aqui Dando um apoio Pra vocês aí Que eu fico na base Tá ligado E manda os caras Saí Eu sou o cara Que fica na base Esperando pra que Ninguém entre Ele tem um HS Olha o BN Mandou adicionar ele Lá Ora, 120 Morre, 120 120 Morre Olha o 120 aqui Vamos, time Vamos, time Eu louco Morri ali Do lado Meu Deus Bora, time Fala alguma coisa Ah, não tem como ganhar não Será que tem como ganhar Errei bala ali Não foi Empinei pra caramba Não foi, rapaziada Empinei que só puxa Meu Deus Ele veio no HS Bora, time Eu tava me esperando Eu ficar parado Pra dar um HS Ai meu Deus Tô morrendo Tem de ela Tá muito forte Ai, ai, ai Fica parado Fica parado não Fica parado não Errei, errei tudo Errei tudo Caguei tudo Ai Meu Deus, time Caramba, véi Tô só aqui Vamo, time Avança, time Avança, time Avança, time Avança, time Pera aqui Pra ele não pular Avança, time Avança Agora eu só tô morrendo Velho Não quer avançar Prefazinho de leve ali Nossa Nossa Cara Que bala do caramba Eu levei, viu Nossa Seninha Tô vesgando Agora Vesgadeira Do seninha Cara Olha o trem Ou olha aqui Vem Vamos DHP Que ele cara tá Meu Deus O time É o time Do cacete Vem O time não olha Trem O time não olha Ali Nossa Cara Dá uma raiva Quando o cara Joga com o steam Assim, né Velho Dá uma raiva Né Cara Pois meu Deus Eu tenho Sozinho Olha o carro Sargento Passou de mim Maluco Você é doido Sargento Passou de mim Nossa Cara Cada bala Que os caras Me dão Bora Sargento Vamos Todo mundo Sargento Aqui Bora Olha 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 Avança Avança Coitado Não entra Ninguém Para ajudar Aqui Não Coitado Meu O time O que é isso? O que é isso? Sai da base, tími. Sai da base, tími. Vamos, tími. Avança, avança. Avança, avança. Nossa, eu pensei que não ia pegar nenhum HS ali. Eu pensei. Se ela tá lotando, tá melhorando. Se ela só lota no finalzinho, né, cara? O maluco Snipe aí. Bora, Sinti. Vai morrer, Sinti. Vai morrer. Volta aqui. Morreu. Ela vai morrer. Vai, tími. Avança. Dá umas mucadas pra atrapalhar os caras aqui. Vai, tími. Tem maluco no trem já. Vamos, tími. Vai, tími. Vai, tími. Vai, tími. Tá aí. Vai, tími. Então é isso rapaziadinha Mais um vídeo pro canal, quem gostou deixa o like Se inscreve no canal Falou, fui